O que eu ia perguntar era como que foi, o que você viu no Leonardo e o que que o Leonardo viu você pra você se encontrar, você namorou uma vez só, foi só uma pessoa e já casou, como é que foi? Então, o Leonardo, na verdade eu o conheci quando eu fui pra Barra do Garça, três meses depois que eu estava morando em Barra do Garça e a mãe dele e a minha mãe jogava baralho e uma brincava, conversava com a outra, ah, seu filho tem que conhecer a sua filha, meu filho tem que conhecer a sua filha e essa conversa de baralho e não foi através da nossa mãe que a gente se conheceu, foi ironia do destino mesmo e desde o dia que a gente se conheceu nós dois nunca mais separamos e nunca largamos, nunca teve essa interrupção, como todo casamento tem os seus momentos difíceis, né, que todo casal passa, falar que é só margem rosa, eu não acredito em nenhum que é... Conto de fadas, conto de fadas. Exatamente, existe conto de fadas, né, como qualquer outra relação e eu acho que o mais importante é que dentro desses 16 anos que eu estou com o Leonardo, a complicidade, a lealdade, o companheirismo e o respeito um pelo outro, que sempre foi o primordial da nossa relação e acho que por isso que sempre deu certo até aqui. Leonardo, agora é a sua vez. Eu achei que tinha falado tudo. Não, não, tem a sua versão. Então, né, como foi falado com a Isabela aqui, né, nós nos conhecemos ali, né, lembra até o dia, viu? Ó, que é isso, o último romântico da Terra. 26 de 6 de 2006. Olha aí. Então, assim, nos conhecemos, né, logo começamos a namorar, na época eu não estava muito querendo namorar, tinha, né... Outros propósitos. Não, não, é o novo, né, mas aí depois, né, me apaixonei, né, do nada apaixonei. Me apaixonei depois, né, e logo vim para o Novo São Joaquim, Isabela veio junto comigo, nós nos casamos, né, temos uma família linda hoje aí, temos uns filhos que nós amamos aí, que é a Giovana e o Gustavo, como a Isabela falou aí. Então, assim, como a Isabela falou, né, a cumplicidade, o amor, o respeito, né, isso sempre predominou no nosso casamento, na nossa relação aqui. Então, sou muito feliz com a família que tenho hoje, desde quando conheci a Isabela. Tchau. 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 Tchau.